A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! A gente tá pegando o controle. A gente tá atrás. Hostil abatido. A gente tá se distanciando. A gente tá perdendo a vantagem. A gente tá pegando o controle. Inimigo aparentemente MEA. A gente perdeu a liderança. Avião espião inimigo chegando. A gente tá pegando. A gente tá pegando. Agência d'его cá. A gente tá pegando. Agência distanciou. Tchau, tchau. 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 Contato eliminado. Contestando a zona de conflito. Enemigo aparentemente... A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Tchau. 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 A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. Cuidado com a mira! Zona de conflito localizada. Os hostis estão na zona de conflito. Avião espião hostil, impadecido acima. Avião espião hostil, impadecido acima. Vários aviões, espiões e inimigos acima. Estrada de conflito localizada.